Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Isabela Caroline, Vieira Lourenço, tenho 10 anos e se sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom galera, hoje eu vou tentar, né, tentar não fazer. Vou tentar fazer uma massinha. Então já deixa o like se você gosta de tipo de vídeos, como fazer alguma coisa. Comente aí que vídeo você sabe que eu faço, ou outra coisa. Se inscreve, se compartilha com seus amigos e me siga nas redes sociais que eu vou estar assistindo no final do vídeo. Bom galera, a gente vai precisar de uma colher pequena e de uma média. Chique de sal, colher pequena, média e grande. Só que como eu não tenho, vou pegar só uma média e uma pequena mesmo. Farinha de trigo, sal, só que é meia xícara de sal, tá gente? Eu sabia que eu ia esquecer alguma coisa. Dertagente, e tem um pouquinho, então vou pegar esse aqui, gente, mas a gente não usa bastante, gente. E um recipiente. Bom galera, já voltei com a xícara de sal. Então, assim, agora a gente coloca a farinha. Gente, o tanto que você colocar de farinha, vai ser só massinha. E lembrando que vai ficar um pouquinho de farinha depois. Então, gente, eu coloquei bastante. Gente, eu já joguei e olha o quanto que deu. É que vocês não estão gostando. E gente, corante se você quiser também, mas como eu não fui corante, eu não vou usar. Então, gente, agora a gente coloca o sal, não. A gente coloca meia xícara de sal. Aí a gente coloca detergente. No caso, eu vou colocar bastante. E gente, depois a gente tem que ficar mal, eu acho. Gente, eu não sei porquê. Aí, gente, você vai colocar na letra, gente. Então, aqui você acha que tem que colocar, né? Opa. Gente, eu vou colocar o outro aqui, né? Agora tem que ser, né? Foda o negócio aqui, né? Parabéns. Desse, coloquei muito aqui, vai ter gente. Mas é isso, né? A gente tem que mexer no que eu vou pegar aqui, né? Aqui, eu acho que o de artergente, né? A gente que leva a key, né? Bom, gente, tá quase formando. Então, eu vou colocar mais aqui, gente. Gente, eu não sei se vai dar certo Tomara que dê certo Ai, gente, eu não sei Eu tenho meio nojo Vou colocar a mão, né, gente? Ai, gente, eu tenho que colocar a mão agora Então, gente, eu vou mexer mais um pouquinho, né? Porque, né? Porque, né? Ai, gente Ai, gente, agora eu tô mexendo E, ó, gente, já formando isso Ó, gente, já tá formando mais ou menos A consistência dessa, ó Gente, ela desgruda Ela é um pouco grudente Sim, acho que deu certo essa, né? Porque se não deu certo, né? Essas animações, pelo amor de Deus, minha querida Ó, gente Parece que formou Parece, gente, parece Parece que formou A gente formou E sim, você acha que eu tenho que lavar a mão? É porque, né? Calma aí, gente Eu vou lavar a mão Oi 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 A gente parece que formou, né? Deixa eu secar a mão Gente, esse vídeo ficou grandinho A gente formou formou nossa gente formou deu certo deu certo gostoso agora eu vou fazer isso com as outras varinhas porque a gente não estraga nada aqui não ó um monte de desejante bom gente no final deu super certo eu amei super recomendo vocês fazerem deu super certo gente sério gente dá super certo e comente aqui o que você quer que eu faça com essa massinha hein gente então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado se gostou já deixa o like, se inscreve-se, compartilha com seus amigos e beijão e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.